E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, hoje eu vou estar atualizando vocês esse meu casal aqui muito top que eu formei recentemente, né? Foi o penúltimo casal que eu formei aqui na minha criação de periquito australiano, beleza galera? Esse aqui é o nosso macho cobalto, muito top, filho da Texas. Nasceu aqui na minha criação e é a primeira postura que eu estou tirando com esse machinho aqui, beleza galera? A fêmea é a nossa fêmea azul celeste, face amarela, asas, canelas, beleza? Pra quem viu aí, o macho dela fugiu, deixou ela com os filhotes, acabaram morrendo, então perdi toda a linhada dela, galera, beleza? Então resolvi dar mais uma chance pra ela, formando esse casal muito top que eu formei aqui, beleza? Então rapaziada, a fêmea está aqui dentro. Eu sei que ela já botou ovinho, porque depois que eu gravei o vídeo, rapaziada, aquele vídeo que eu postei desse casal, ela já estava com a oveira muito inchada, beleza? E eu ainda não tinha colocado o ninho, então resolvi colocar o ninho muito rápido, pra eles estarem aí começando a botar os ovos e começar a chocar, né galera? Então eu percebi que ela ia botar logo, até porque eles já estavam acasalando muito, beleza? Assim que eu formei o casal, no segundo dia já estava acasalando bastante, galera, bastante mesmo. Então eu falei assim, ó, é hora de colocar o ninho, porque ela vai estar começando a botar. Então eu coloquei o ninho, galera, não demorou muito, ela já começou a entrar no ninho, e de ozinho pra cá ela está muito quieta dentro desse ninho, galera, beleza? Vou ver se consigo tirar ela aqui, ó, sem olhar dentro do ninho, porque eu não sei ainda, beleza? Vê se ela sai. Olha ela querendo sair aí, galera. Essa aí é a nossa seninha, ó. Como você pode ver, ó, o velho dela está muito inchado ainda, ó, muito inchado mesmo, beleza? E eu acho que tem um vinho aqui, galera. O bom desse ninho que eu coloquei aqui, rapaziada, ó, é que ele fica com um espaço aqui de três dedos pra cima da gaiola, então nem precisa estar retirando o ninho pra gente ver o que é que tem lá dentro, galera, beleza? Por fora aqui mesmo eu consigo abrir e a gente está observando. Isso que eu vou fazer aqui agora. Vou abrir aqui, ó, vamos ver o que é que tem. Deixa eu ligar o flash. Que eu acho que tem... Aí, galera, ó, já temos um ovinho aí, ó, beleza? É o primeiro ovinho do casal. Top demais, né, galera, ó. Por meu casal, não tem nenhuma semana e já está com ovo aí, ó. Ih, galera, vamos esperar aí, né, porque essa fêmea aí, ó, deixa eu fechar aqui. Essa fêmea aí, galera, ela costuma botar de três a quatro ovos, beleza? Na última que teve aqui, que ela perdeu os filhotes, foram apenas três. Mas já a primeira reprodução que eu tive dela aqui, eu tirei os quatro filhotes, beleza? Lembrando, galera, que essa fêmea aqui, a primeira cria que eu tirei dela, a primeira postura aqui na minha criação, foi com o macho azul celeste igualzinho ela, só que não era as canelas. E nasceu os filhotes texas da linha azul, muito top, galera. E eu formei esse casalzinho com ela, com esse cobalto aqui, porque esse cobalto aqui, ele é filho da texas, né, ele porta texas. Pode ser que venha mais texas aí pra criação, não sei, né, galera. É apenas um palpite aí que eu tô chutando aqui na criação, beleza? Que eu formei esse casal. Mas é isso aí, ó, ela já botou o primeiro ovo, beleza? Com certeza aí, os próximos dias, se eu bobear hoje, ela vai botar mais um, beleza? Bobear hoje, ela vai botar mais um. E vamos esperar ela terminar de botar os ovos aí, galera. Passado aí uma semana, oito dias, nós já vendo que ela já estiver ciclado aí, né? Os ovos, já tiver terminado de botar todos os ovos, eu vou tá fazendo um goscopio com vocês pra gente tá conferindo se tá ou não tá galado. Provavelmente vai tá, porque esse daqui sim eu vi, esse acasalando, beleza? Agora, aqueles que eu falei que eu não ia criar expectativas é porque eu não vi mesmo. Agora, esse daqui eu vi. A fêmea tava comendo, rapaziada. E ele chegou e acasalou com ela em cima do potinho aqui de porcelana, beleza? Por isso que eu tô falando que eu tenho certeza que esses ovos vão estar galados. E é um machinho muito bom. Lembrando que a primeira postura dele, né? Tomara que dê certo, galera. Como se eu sei, pode dar tudo certo, beleza? Mas então, galera. Aqui, ó, no viveiro aqui embaixo, eu tenho poucas aves, né? E eu tava pensando o que, galera? Eu vou tá colocando tudo de volta. Os meus violetas, as claras aqui nesse viveiro. E todos os periquitos face amarelo do projeto arco-úrgues. Eu vou tá soltando tudo aqui, galera. É, eu tava pensando bem. Eu acho que eles aqui dentro do viveiro vão ficar melhor, galera. Porque naquelas dois viveiros que eu separei as aves, é como eu tenho muita ave, galera. Fica muita bagunça ali dentro. Fica muita ave acumulada. Então, eu acho que eu colocando eles aqui, ó, vão ter bastante espaço, beleza? Pra eles estarem voando aí. Não vai ter aquele... Já tá tendo algumas brigas, galera, beleza? Então, se eu colocar aqui, ó, como tem bastante espaço, tem muito fuleiro. Então, fica mais tranquilo as aves aqui dentro, beleza? E é isso que eu vou fazer. Eu vou tá gravando um vídeo, galera, postando, né, aqui no canal. Eu fazendo essa mudança aqui, beleza? Vocês vão acompanhar. Quando eu for fazer, vocês vão ver. Porque eu também já comprei mais aves, galera. Só não mostrei aqui pra vocês um canal, beleza? Eu já comprei mais... Mais duas aves, né? Se eu não me engano. Acho que foi só duas mesmo. E elas já estão em quarentena. A quarentena já acabou. Por isso que eu resolvi estar fazendo esse vídeo pra estar mostrando aqui pra vocês, beleza? São duas aves aí do projeto arco-íris muito top, galera, beleza? E então, galera, é isso que eu vou tá fazendo. Vou separar essas aves aqui e vou tá colocando, sabe da onde? Lá no gaiolão, galera. Eu tenho aquelas aves lá do gaiolão que eu falei que eu ia vender. Até porque são aves diluídas e pra mim não vai ser o projeto na criação, beleza? Como são aves diluídas aí, ó. Como vocês viram, né? Eu já mostrei muitas vezes aqui nos vídeos, né? As aves que estão ali no gaiolão. Só tem duas aves ali que é a face amarela. Três, se eu não me engano. Mas é aquele que machucou o dedo aqui, que brigou com o verde, né? As duas filhas da nossa Texas aí, galera. Que são fêmeas, então não vai fazer muita importância pra mim. E nem o macho também que é filho dela. Aquele azul cobalto que é igual a esse daqui, ó. Até porque eu já tenho esse e não vou querer outro. Então, aqui eles lá, eu vou tudo vender. Esse aqui é o macho top que eu tenho. Esse macho é a filha da Texas. Esse aqui é o macho top mesmo. Esse macho tá muito grande. O outro saiu meio pequeno, galera. A genética dele não foi muito boa. Já desse daqui, ó. Saiu um machinho muito top, muito grande, ó. Comparação da cena, galera. Ele é um macho muito grande. Então, resolvi ficar só com esse aqui na minha criação. Beleza? E eu tenho aquele outro também, né, galera? O Ada. Ele também é filho da Texas. Então, eu tenho dois machos aqui tops que portam o corpo claro do Texas, beleza? E logo também eu vou estar trocando esse aqui com as fêmeas do Texas, né, galera? Pra gente ver se tá alguns textos aqui na criação e tá começando o novo projeto. E, galera, pra depois também eu tô pensando em fazer um outro viveiro desse aqui. É isso mesmo. Eu vou estar fazendo um outro viveiro. Tô pensando ainda, eu não sei o que eu vou fazer. Mas eu acho que mais pra frente eu vou ter que fazer um viveiro maior. Maior não, né? Outro viveiro igualzinho a esse. Como tá fazendo aqui a soltura dos filhotes, né, galera? Mas eu vou ver isso aí direitinho com o tempo, beleza? Mas então, galera, esse foi o vídeo, beleza? Eu vou estar atualizando vocês aqui sobre esse casal muito top. Creio aí mais ou menos que uns 5, 6 dias ela já terminou de estar colocando o restante dos ovos, né? Aí sim eu vim aqui pra atualizar vocês. Vou estar fazendo ovoscopia aí, no caso. Eu vou ter que tirar o ninho, né, da gaiola. Porque não tem como eu pegar aqui, beleza? Então eu vou retirar o ninho. A gente vai estar fazendo ovoscopia. E vamos ver se vai ter ovos galados, galera. Que com certeza, dessa vez eu acho que vai ter, ó. Solzinho trabalhando aqui agora. Já tá finalzinho de tarde, ó. E é isso aí, galera, beleza? Quando for fazer a mudança aqui do viveiro, que eu estiver colocando as outras aves aqui, vou estar mostrando pra vocês, beleza? Vai ficar muito top aqui, galera. Creio eu. Vai ficar só ave violeta e só ave face amarela aqui, ó. Violeta. Vai ficar muito top mesmo. Comenta aqui o que vocês acham dessa mudança, galera. Mas que no momento é a única solução que veio em minha cabeça, né? A segunda foi estar fazendo outro viveiro. Mas o fato de estar fazendo outro viveiro, aí vai estar um pouco complicado, né? Porque eu vou ter que comprar tela e prego, assim, esse negócio, tudo. E o orçamento aqui não tá muito bom, beleza? Mas eu tô pensando em fazer isso. Soltar essas aves aqui lá no gaiolão. E as outras aves do projeto, só tá tudo aqui dentro. E depois, quando for formar os casais, galera, eu venho aqui, separo tudo bonitinho, casalzinho, beleza? E é isso aí, galera. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se inscreve aqui no canal. E eu vou ficando por aqui. Fique até o próximo vídeo. Falou! Falou!